A Realize Casa conhece e entende a importância do sonho da casa própria. Para entender as expectativas e garantir a segurança, durabilidade e a satisfação de quem escolhe a nossa empresa, a Realize Casa trabalha com os melhores produtos. Na execução dos projetos arquitetônicos, são usadas madeiras maciças que proporcionam garantia e alta durabilidade. Acabamento impecável, brilho diferenciado, resistência a parasitas e fungos, redução de resíduos, isolamento térmico natural, menor tempo de obra, maior agilidade na entrega, mais sustentabilidade e versatilidade arquitetônica com modelos personalizados. Outra vantagem do uso da madeira maciça nas obras da nossa empresa é que podemos dispensar a Autoclave, um equipamento usado para tratar madeiras que precisam de imunização para atingir o padrão de qualidade dos insumos utilizados pela Realize Casa. Na Realize Casa, uma empresa pioneira na região do litoral norte de Santa Catarina na construção de móveis com alto padrão, contamos com um estoque próprio de madeira, com diversas espessuras e tamanhos. Todos os nossos processos são certificados e aprovados pelos órgãos competentes do CREA. A madeira utilizada nas construções contam com a autorização do IBAMA para a proteção da fauna e flora, autorizações que garantem ao cliente uma compra padronizada e dentro dos trâmites legais dos órgãos de fiscalização. Com este modelo de estoque próprio, a empresa não depende de terceiros para a compra de madeiras, o que agiliza e facilita a realização da obra. Contamos com uma equipe especializada para a personalização e fabricação do projeto arquitetônico da sua casa, construída com a melhor madeira do Brasil. Aliás, o uso da madeira na construção civil é milenar, uma matéria-prima resistente e presente em projetos espalhados pelo mundo, inclusive compondo a construção de edifícios de até 10 andares, por exemplo. Em países como os Estados Unidos, 90% das casas são construídas com madeira. A utilização deste insumo na construção de móveis passa por ciclos. E hoje, por conta das questões ecológicas, ela vive um protagonismo, já que é um produto natural e renovável. Uma edificação em madeira sustenta o conceito de aconchego, charme e sustentabilidade. Legenda Adriana Zanotto